Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, o Kai. O vídeo de hoje, como vocês podem ter percebido, se é o que percebe, eu tô de fone, então quer dizer que é um narrativo musical. E narrativo musical de uma música que... eu queria ver uma outra música, mas vou deixar ela pra mais pra frente. Essa aqui também é sensacional e eu gosto pra caramba, e é do Matthew, o intérprete, no caso, o Scott Matthew. O Scott Matthew é um cantor, eu não sei especificamente qual a carreira dele, mas ele é contratado pra fazer a Austin, né, a parte de trilha sonora, de alguns animes, de alguns trabalhos que a Yoko Kano, digamos, ela tá inserida, né. A Yoko Kano é uma lenda, sim, ela é sensacional, ela faz parte de várias, parte do staff, né, de vários animes, de várias obras, não sei se de jogos também, mas principalmente de animes, talvez até filmes. E toda vez que ela coloca a mão em alguma coisa pra fazer uma trilha sonora, pra fazer, assim, arranjos, músicas, é quase uma obra-prima automaticamente. A mulher é a toca de Midas, tudo que ela toca vira ouro. A Yoko Kano é fantástica. E, de todas as trilha sonoras que ela já fez, que são todas fantásticas, eu gosto de todas, uma das minhas favoritas, porque eu simplesmente sou apaixonado por essa trilha sonora, esse hoste do anime em si, é a do Gus de Shell. O Gus de Shell Saki, né, que é a série do Gus de Shell seriada, né, em episódios, não em filme, nem em nada, nem em ovos, né, é a série mesmo, né, que é o primeiro Saki e o segundo Saki. E, cara, tem Horeca 7, Cabo Bebop, acho que Last X-Eye, ela faz a trilha sonora, não tenho certeza. Ela mexe com... Cara, tudo que ela... Eu não lembro especificamente quantos animes ela trabalhou, posso estar falando besteira, mas todos que ela trabalhou e eu me apreciei. Às vezes o anime é ruim, mas a trilha sonora é dela, e é incrível. Ela salva a obra. Gus de Shell não precisa ser salvado, porque Gus de Shell é muito bom, mas... Cara... É magnífico, cara, é magnífico o trabalho da mulher. Só pra parar de ser fanboy, agora falando da música em si, né. Essa música especificamente, ela se chama Be Human, Seja Humano, acho que a tradução é mais ou menos essa. Deixa eu jogar aqui no Google Tradutor, porque eu não coloquei o título da música. Especificamente. Seja Humano, a tradução é Seja Humano, mas só pra não ter um disclaimerzinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês gravando a tela aqui. Eu não tenho ela em português, eu joguei com chat EPT pra traduzir. E a letra dela é... Magnífica, mas ela faz muito mais sentido junto a um contexto. Então essa música aqui, que ela... Não sei se ela que escreveu, não sei como é que ela foi o arranjo, não sei como é que é o trabalho da mulher, não sei como é que é o trabalho de... Fazer uma trilha sonora ou produzir, assim, todo um esquema que ela produz lá na parte de sonoplastia, principalmente de hóstia, no caso, né. O sonor em si, que é as músicas, os arranjos. Não sei como é que funciona. Não manjo nada, eu não trabalho na área, mas... O intérprete é fantástico, o Scott Matthew, né. O Scott Matthew é fantástico. Mas a Yoko Kano... Cara, eu não sei qual o papel dela na música, porque eu não sei qual... A curiosidade é que eu não fui a fundo, eu devia pesquisar. Eu não manjo. Mas eu tô dando mais crédito pra ela do que pras outras pessoas. Que também fazem parte do trabalho, é claro, né. Não é sozinha fazer tudo, né. Mas vamos ler a letra, que tá a letra em inglês, tá. Essa letra aqui eu não vou manter. Eu vou ler em português, mas eu vou deixar ela no... Colado na descrição do vídeo. Essa letra em inglês. Vocês podem traduzir com o Google ou com o chat GPT, que nem eu fiz. Que dá pra praticar na mesma coisa. Tá, não muda muita coisa. De tudo modo, o que eu vou fazer então? Eu vou analisar um pouco a letra. Ler ela em voz alta. Depois eu analiso um pouco a sonoridade. E aí eu tenho que falar um pouco. Pra quem é essa música no anime. Porque a música, ela não tá solta. Ela direciona-se a um grupo de personagens no anime. São os Tachikomas. E é... Quando você vê o anime e entende que é um Tachikoma. Ou Logikoma, ou Fujikoma. Tem vários nomes dos Tachikomas. Varia do mangá pra outras adaptações. Mas no anime do Saki, especificamente Tachikoma, tá. Os Tachikomas, eles são talvez o terceiro ou segundo personagem mais importante da obra. E essa música, ela é tão bonita. Ela é tão linda. Ela diz tanto dos Tachikomas. Ela diz tanto do Miá. Que vai se humanizando e se torna um ser humano. Ela é... Foda. Essa letra é muito foda. Eu nem tô ouvindo a música ainda. Eu só de cabeça, assim. Porque eu sei de inglês, assim. De leve, né. Mas é muito lindo, cara. É... Por causa do contexto. Não é uma letra separada. Mas junto do contexto da história dos Tachikomas. De toda a narrativa, Gaston de Shell. Se você leva isso a sério. Que é a própria construção da obra. Isso aqui faz parte da construção da obra. E dos personagens Tachikomas. E não é só dos Tachikomas. Mas também é um ângulo ali mais dos ciborgues, talvez. Que perdem a humanidade, né. E perdem a organicidade. Que é a parte corporal, né. Mas o Gus de Shell é fantástico. E a Yoko Kano torna o Gus de Shell muito mais fantástico ainda. Tá? Principalmente a série do Saki, eu tô dizendo, né. Não que o filme não seja sensacional também. E o do Mamoru Osh. Que é lindíssimo. E tem uma trilha sonora fodástica também. Que não é a Yoko Kano que faz, se eu não me engano. Mas acho que não é. Mas é fodástica a trilha sonora também. Da Austin em si. Do Gus de Shell. O clássico, né. Do filme. Entre outras abordagens ali. E vai ter um anime novo também. E eu tô fazendo a leitura do Clube da Leitura do Gus de Shell também. É uma obra que é... Mexe comigo. Mesmo o mangá sendo bastante complicado de ler. Sendo bem sincero. As obras de adaptação são mais interessantes que o mangá em geral. Em geral, tá. Na primeira, o mangá é interessante. Mas os outros, eles ficam meio... Bagunçados. Eu não li também toda a abordagem fora do Mamoru... Masamori Shirou. Masamori Shirou. Depois tem outras pessoas que fazem... Pegam o cenário. Trabalham com o cenário. Eu não domino muito o que as outras pessoas fazem. Mas indo aqui pra gravação de tela mesmo. Que já tá gravando, aliás. Certo. Aqui é a tradução do... Puramente do... Do chat EPT. Então vamos ler a letra. Daqui a pouco eu ouço a música, tá. Pra dizer um pouco sobre a melodia em si. A letra é a seguinte, ó. Eu analiso e verifico e quantifico o suficiente. 100% Porcentagem que 100% Sem erros, sem falhas. Eu sincronizo e especializo e classifico tanto. Não se preocupe com sonhar. Porque eu não durmo. Eu gostaria de poder... Pelo menos 30%. Talvez 50% Por prazer. Então pular todo o resto. Ele quer dizer o quê? Fazer menos, né? Ser menos máquina. Essa é a graça. Aí ele continua. Se eu fosse mais humano Contaria cada segundo do resto da minha vida. Se eu pudesse ser mais humano Teria muitos bebês. E talvez uma esposa. Que é um paradoxo, né? Porque você tem bebês e não tem esposa. Mas assim, faz sentido com os taticomas. Porque eles são divertidos. Eu rolaria na lama e me divertiria muito. Então quando terminasse Construiria torres de banho de espumas E nadaria na banheira. Castelos de areia na praia. Brincaria no mar. Quebraria o joelho. Teria medo do escuro e cantaria desafinado. Xingaria quando perdesse uma luta. Beijaria e me reuniria. Coçaria uma picada de aranha. Ficaria feliz com as rugas Que ganhei quando sorrisse. Acariciaria gatinhos Até eles ronronarem. Talvez criasse um pássaro. Sempre cumpriria a minha palavra. Choraria em filmes tristes. Riria até doer. Compraria uma bicicleta grande. Andaria à beira do lago. E teria muitos amigos E ficaria fora até tarde. Se eu pudesse ser mais humano Veria cada pequena coisa Com um brilho nos olhos. Se eu fosse mais humano Abraçaria cada centímetro Que viesse em minha vida. Terá a gente na minha vida. Eu me importaria e seria E seria E tá a tradução ruim. Eu me importaria e seria Perdoar. Aqui eu vou tentar ler na original. I do care Eu me importaria em Perdoaria Ou That I care and be forgiven E seria perdoado Eu me importaria e seria perdoado Ou algo assim. A tradução no chat de APT Vacilou aqui Eu vou traduzir aqui. Tá? Faz parte. Eu me importaria e perdoaria Perdoaria aqui no chat de APT Comeu bola. Não dá pra confiar em IA 100%. IA, né? Falando de IA pra IA E a IA não é humana, né? Tem toda uma... Uma palavra? Meta linguística aqui, né? Meta linguística? Não sei. É todo um mundo metafísico. Metafísico? Não sei. Mas de interação De IA pra IA, né? Traduzindo... A IA traduzindo errando O que eu me IA humana não erraria, né? Então, me importaria e perdoaria Eu seria sentimental e sentiria solidão Eu teria dúvidas e incertezas Eu causaria tristeza E a alguém também Eu saberia o que fazer Tudo perguntas, né? São perguntas humanas Perguntas existenciais Então, é... Então é isso Eu me importaria e perdoaria? Eu seria sentimental e sentiria solidão? Eu teria dúvidas e incertezas? Eu causaria tristeza a alguém também? Eu saberia o que fazer Quando eu causar as tristezas? Eu choraria quando tudo acabasse? Quando eu morresse Veria o paraíso? Cara, isso é lindo pra caralho Essa letra é magnífica, mano Quando você pensa em um Tati Koma Em toda a jornada de Gus De Shell E você lê isso aqui E você consegue sentir um Tati Koma Sendo um Tati Koma Mano, isso é muito bonito Essa letra é muito linda, cara Ela é uma poesia magnífica Eu não sei como a Yoko Kono tirou isso Mas... Cara, isso é fantástico Só tendo toda essa imersão na obra Pra você entender o quanto isso aqui é fantástico, cara Isso aqui... É a carta de redenção De um ser humano Que não pode ser humano Tem possibilidade de ser humano Porque ele é uma máquina Mas ele é mais humano que humano Ele transcende a humanidade É lindo demais, cara Isso é magnífico, cara Essa letra é muito fantástica Não tem como não... Puta, cara É fenomenal, cara Eu conheci a letra Por inglês mesmo Eu tinha sacado a letra Mas lendo agora no original E também com a tradição A original é mais bonita Porque é cantado em inglês E o inglês da letra Que é a Yoko Kono Deve ter composto a música em inglês Não tem em japonês essa música É puramente em inglês E ela compõe em russo Compõe em, sei lá Várias línguas Ela faz músicas com línguas diversas Com letras diversas E a linguagem encaixa na obra Tipo Origa Que é a canteira russa E as músicas em russo Que ela canta em Gans de Shell São fantásticas Essa aqui, no caso O intérprete é o Scott Matthew Ele canta ela em inglês Porque ele também é inglês Ou canadês Não sei qual a nacionalidade dele Dá pra pesquisar no Google Se tiver curiosidade Pesquisa aí Scott Matthew Vai estar no título do Do vídeo Você pode pesquisar com Com mais detalhes Mas olha isso em inglês, cara Olha quanto isso aqui E quando vocês ouçam a música Logicamente tem que ouvir Não, vou deixar também o vídeo Linkado na descrição Pra vocês ouvirem Como a melodia O quanto a melodia É fantástica Eu nem coloquei a música ainda Mas olha essa Essa pegada aqui De letra É poético pra caramba A sua letra E quando ela é cantada Interpretada pelo Scott Cara, é sensacional É indescritivelmente sensacional Vou jogar a música aqui Pra gente comentar a música também Foi, agora foi Então ela começa com uma brincadeira assim Mais tecnológica A música, né Com uma imersão mais De ruídos, né Ruídos de robôs De engrenagens Ela entra numa Ela não tem uma Nada nela É orgânico Na música Ela é toda mecânica Tira no vocal Tira no vocal E essa ambientação Sonora Delicada Das máquinas Dos beats e bites Da nuance Fria Que vai acalentando você E a letra vai acalentando você Também É uma letra de canção de Niná Ela flerta muito com isso E ao mesmo tempo Ela tem essa voz Muito bonita do cantor Que tá interpretando a música E vai criando uma atmosfera Grandiloquente E tem umas pegadas assim De contemplação Ela é contemplativa Imersiva Sonhadora Ela é mística Ela tem uma aura mística A música É uma aura de decadência Também Ela é muito melancólica No sentido De impossibilidade De conflito e barreira De intransponibilidade E ao mesmo tempo Que a tristeza Vai preenchendo É uma tristeza Você fica mal Cara Mas você fica mal E ao mesmo tempo Você fica Sei lá Em êxtase E vai levando você Pra uma narrativa Onde você se sente Impotente E ao mesmo tempo Que impotente Num sonho E todo sonho Não é pesadelo É esperança Isso é o que dói A letra dói Ela dói muito Porque ela gera Esperança em você E não tem como Ser transposta É sempre uma expectativa De algo que não acontece E esse é o ponto Dos tachicomas Eles nunca são humanos E mostra toda A busca por humanidade Que nunca se alcança E quando você Compara eles Com humanos De verdade De carne e osso Você vê o quanto humanos São desumanos E eles são mais humanos Que humanos E você lembra De todo o contexto Da existência dele Junto ao anime E você fica Puta que eu Pariu Entendeu E ela é Tão linda É tão delicada É tão acalentador É tão caloroso É como se você Encontrasse A pureza O nascimento Da pureza Você encontra Um bebê Recém-nascido Em potência Infinita Mas só em teoria Ele nunca nasceu Isso é brutal Entendeu É como se você Contemplasse o poema Mais lindo Mas o poema Fosse feito por um robô E você Olha Mas não é uma coisa Do humano É um robô E é lindo Você entende O conflito Essa música É isso pra mim Ela dói Mas ela dói De maneira muito Intensa É uma dor triste Mas é uma dor De felicidade Porque ela me causa Um sentimento humano Profundo Então ela é desumana Porque ela não pode ser humana Mas eu sou humano E eu interpreto Eu leio Eu sinto Eu tenho cognição Eu sinto O que a máquina Não sente E a máquina Não pode sentir Eu sinto por ela É empatia Eu tô Incorporando Na Iá Que nunca vai ser humano Enquanto eu sou humano E eu sinto A minha humanidade Pulsando Essa letra Me faz sentir A minha própria humanidade Pulsar Sabe É lindo demais Cara E ela é isso Cara Ela é simples Ela é curta Ela tem Três Quatro minutos Nem parece Que passa Passa os quatro minutos E são quatro minutos Muito pontuais De 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 plenitude E o como ela acaba Cara Aqui que vocês viram Na tradução Bora Tradução Tá já meio ruim Né O chat Tá meio bugado Quando eu pensei Tá meio ruim Cara Ouça essa música Veja o anime É mandatório Cara É sensacional Entenda os Tachikomas Entenda o Miá Que nunca é humana Mas Tachikomas Transcende isso facilmente E sintam como seres humanos Que é impossibilidade De ser humano Olha o quanto isso aqui Que é banal pra gente Que vive Que é carne e osso Olha o quanto isso é doloroso Pra uma máquina Ela transmite A agonia Plena De uma máquina Essa letra Que é 100% Sem falhas Que é sincroniza Especializa E classifica Não tem sonhos E não dorme Quanto isso é Brutal Não tem sonhos E não dorme E aí Meio que seja Um degrau A menos de máquina Uma coisa a mais De ser humano Um milímetro a mais De humanidade Olha a esperança Da vida A lama A diversão O vento Talvez uma esposa Engraçada A briga A intensidade As emoções A falta de emoções Na máquina Envelhecimento A decadência A morte A sincronia Com obras De arte É tudo isso Numa letra só Tudo isso Numa letra só E aí tem O rancor Os conflitos Os atritos As incertezas As questões humanas O existencialismo E a finitude Máquinas não morrem Elas não vivem E a finitude E a finitude É a esperança De que Ela nunca Acabe Que você Vá para um lugar Além Que é religioso E é o Deus das máquinas Que salvaria A alma Das máquinas Aqui É uma questão Também dos Taticomas Tem episódios Deles específicos Essa música É feita É feita Para um episódio Específico Esse episódio Específico É os Taticomas Existencialistas Se não me engano Do Saki 1 E nesse Saki 1 Os Taticomas Eles começam Questionar A sua humanidade Ou a própria humanidade A não humanidade Das IAS E eles vão longe Guns the Chef Fantástico E vai longe Tem no mangá Também isso Mas vai longe Entendeu Podástico Podástico Sim Indescritível Então essa aqui É o review De Be Human Tá De Interprete Do nosso querido Matthew Scott Matthew É Do arranjo Das letras Talvez da Yoko Kano Não tenho detalhes Específicos Para anêmica Se deixar Saki 1 Principalmente Saki 1 Saki 2 também Porque os Taticomas Estão lá também Mas Saki 1 inicialmente E velho É isso Cara Lindo demais Sim Sublime Sublime Então é isso Até mais pessoas Grato aí pela presença E ouça essa música Claro que ela só faz sentido Se você tiver A apreensão da obra Mas Todo modo é isso Grato aí Até a próxima Viu Falou galera Tchau